Em todo o mundo, o tipo de câncer mais comum é o câncer de pele. Os diagnósticos aumentam cerca de 1% ao ano. E na última década, o número de mortes cresceu 55% no Brasil. Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm as maiores incidências do país. É justamente para alertar quanto ao assunto que uma concessionária de plano de saúde aqui da região está realizando um projeto para orientar quanto ao índice de radiação nas praias. Funciona assim. Eles instalaram medidores de radiação solar nos principais balneários do nosso litoral que apontam, de acordo com a hora do dia, o protetor solar mais indicado para o momento. É muito importante a gente acostumar a se proteger sempre do sol, evitar os horários de maior incidência, repetindo das 10 da manhã às 14 da tarde. Existem controvérsias de horários, mas a gente recomenda esse horário aí, por ser quando o sol está mais apino. usar equipamento, usar roupa, usar guarda-sol, ficar em sombras, e quando não puder, usar sempre o protetor solar. Foram instalados medidores assim no farol de Santa Marta, Mar Grosso e Itapirubá do Sul, em Laguna, Praia do Arroio Corrente, em Jaguaruna, e Vila Nova e Canto da Vila, em Imbituba. Ela tem uma posição em relação ao sol, que se ela não ficar naquela posição, o marcador não vai marcar corretamente. A gente peça que não modifiquem a posição das placas. E nós teríamos monitores também nas praias, distribuindo informações e sacolas plásticas para juntar o lixo, biodegradáveis e também sachês com proteção solar. Tá.